Salve, salve, galerinha do canal. Se liga no pismão que temos hoje. E é o primeiro do canal, hein, galera? E o bichão é ruim, hein? Esse anda abaixo. Se liga nessa cor. Isso é diferenciado, hein, galera? Bora contar essa história aí? Salve, meu mano, Lobão. Tranquilo, guerreiro? Caraca, que caramba diferenciado, hein, mano? Mano, essa cor eu nunca tinha visto. Vem aqui. Essa é diferente, galera. Se liga. Cara, é o original? Esse daí, ó. A cor original dele. É raro ver essa cor também. Eu nunca tinha visto, cara. Eu vejo mais nos prismas dos novos, né? Mas nos prismas 2010, essa é difícil, cara. Olha que lindo, meu. Nunca tinha visto, cara. Pra mim, ele tinha pintado. Mas show de bola, cara. E qual o nome desse verde? Assim, o verde, o jeito mesmo dele, é um nome... Não tá específico. É, específico. Só, tá jogado o jeito, mas eu não peguei ainda porque... Na verdade, nem pesquisei tanto sobre a cor, né? Mas eu achei ele bem diferente. Por isso, o Formula Braga eu já comprei. E lindo, meu. Esse mesmo, esse que eu vou reformar. Caraca. E aí, como que é isso, Adobichão? Como ele chegou pra você? Ah, chegou todo originalzão, né? Todo original. Eu falei, esse carro... Então, ó, sempre gostei, gente. Era a meta pegar o Prisma? Era a meta pegar o Prisma. Sim. É difícil você ver Prisma nos eventos. Difícil, galera. Muito difícil. É difícil de ver montadinho. Rapaz, vamos fazendo devagar. Vamos pra rodinha, aí começam a mexer na suspensão, aí já começam a mexer na suspensão, com a suspensão ar, já fiz a ponta de eixo. Então, ao tempo, fui modificando e ainda não tá do jeito que eu quero, mas... Nunca para, né, cara? Não tem jeito. O projeto não tem fim, cara. Nunca para. Já chapeei também, era pra andar nessa altura, que é a arma e só anda nessa altura. Só anda... Bicho, é ruim, galera. Chegou raspando, meu. Olha a turinha do bichão, mano. Quanto tempo você já tá com ele? Um ano. Um ano. Caraca, você fez muita coisa, hein, bicho? Quando você pega assim pra investir, você deixa de investir pra investir. É o que eu falo, deixa até de viajar com a mulher, mano. É isso mesmo. Que nós é ruim, mano. Caraca, mano. O importante é... Nossos sapatos é o carro, mano. É sonho, né, mano? É o primeiro projetinho? É, desse formato é o meu primeiro, mas tem um Gol 9.6, um .8 AP. Eu tô mexendo nele também. Você tem outro? Eu tenho outro também. Caraca, mano. O cara não compra uma cueca, bicho. Nunca. É só o projeto, mano. Eu já tô me largado, mas o carro não. Sim. Mãe, então vamos falar aqui de frente. Você modificou alguma coisa aqui na frente? Não, na frente mesmo, tá padrão ainda, só... Todo originalzinho, galera, hein, ó. Todo originalzinho. Só na tampa da mesma, com a super branca, tal, ainda não cheguei a modificar muito a frente ainda. Cara, meu, que cor, cara. Essa, ó, só tem louco, velho. Se liga no Uno, mano. Caraca, meu. Aqui, realmente. Só tem louco. Você vai aditando que tem dois violão. Mano, os caras é bravos, bicho. Caraca, meu. Então, vamos falar aqui de roda, pneu e suspensão. Então, a suspensãozinha ar... Sim, a suspensãozinha ar da Castor aí... Foi montada lá na Castor? Na Zeus. Na Zeus. Os caras é ruim, hein, mano. Foi o Willian que chegou aí com i30, né? Isso aí, tá arrastando tudo. Mano, eu pensei que era ar, cara. Isso tá arrastando tudo. É fixo aquilo ali? Ah, eu acho que é fixo, hein, mano. Meu Deus, o cara é ruim, galera. Sem dó, meu. Então, vamos falar, a suspensão ar sem novidade, mano. As suspensões de ar, é, de outro limite, bacana. Tem sensor de posição? Tem sensor de posição. Três alturas, também é Bluetooth. É comodidade, né, cara? Então, você fez a suspensão completa, colocou tudo. Entendi. Então, aqui, ó, galera, olha a altura que ele já chega, mano. E roda liso, 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 liso. Aí, é todo baixo já? É baixo, eu fiz as caixas ainda. Aí, galerinha, ó. Dá falta fazer as caixas. Tá agulindo a traseira. E tá agulindo a frente. Que trampo você fez pra chegar nessa altura na frente? Na frente, é... Na frente, na verdade, não só arrebatou o paralama, tudo, mas não... Não mexeu, só tirou o parabá. Sim. Não teve corte nenhum. Não, não teve corte de nada. Caraca, e chegou numa altura legal, né, pô? Isso, tá com uma altura boa. Aí, ó. Isso que tá lá 7 as rodas. Tá lá 7. Tá lá 7. Vou tá lá 6 baixando mais. E pneuzinho, o que você tá usando? 8,5 e 8,35. 8,5 é aquela receita, né, cara? Não tem erro, galerinha. Aí, ó. Conforto, né? Mais que 1,65 e 4,40. E dá pra andar baixo, galerinha. Aí, ó. E tem caixa, hein, galera? Tem caixa pra andar baixo, hein, mano? Vamos falar de traseirinha. Você mudou alguma coisa aqui? Aqui só dá um gatozinho pra dar um charme. Charme? Raspa, né, mano? Esse daí é o que chama atenção na hora de passar na valeta. E pega, né, cara? Pega. Geralmente usa muito na fixa pra desenroscar, né, cara? Mas daí... Ah, mas é estensionável, né, Guilherme? Se você quer chegar... Arrastando. Você vai tentar tirar, né? É só pra passar no obstáculo e pro sítio, né? Mas anda abaixo. Anda abaixo. Anda abaixo. Então aqui é tudo original ainda. Sim. É, lanterninha, galera. Lanterninha, lanterna. Colocou sensor? Tem sensor de ré. Você colocou? Já veio. Já veio, galerinha. É dele mesmo ou colocaram? Não, colocaram. Colocaram. Nenhum vem, né? Não. Desse modelo não, né? Aí, galera. Show de bola. Raquinho, você colocou? Cara. Com o Max. Eu tive, cara. É nostalgia, né, mano? Eu vi lá do Trump. Mas normalmente eu coloco pra dar um charme, a garraquinha de bicicleta no Raquinho. Mas você não anda de bike? Não. Não anda, galera. É só charme mesmo. Bicho é ruim, mano. Olha lá o bichão ali, ó. Aquele ali já saiu no canal, ó. Aquele ali é bichão, ó. Aí, ó. O hackzinho, mano. Puta, eu já estive no meu Celtinha, cara. E dá um charme, né, cara? O meu gol também tem. É lindo, meu. Vai, vai. Vai que nada, né, cara? Lindo, 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 mano. E aqui, o porta-maras, você fez alguma coisa? Só tenho suspensão. Então, vamos mostrar aí pra galera. Pega a chave lá. Meu, que cor maravilhosa, galera. Meu, desculpa o barulho aí, galera. Porque vai estar no posto. E aqui, mano, é garagem 005. Os caras tumultuam, ó. Vamos falar aqui, então. Só o corpo da chave, tem uma lâmina. Aquele padrão. Então, vamos falar aqui o que você tem. É o cilindro de alumínio? Cilindro de alumínio. Aí, galerinha, ó. É um compressor só. Um compressor. É a mangueira prensada? Sim. Olha lá, mangueirinha prensada, galerinha. É já das últimas suspensões. Até as bolsas, modelos mais novos. E quanto tempo está montado já? Está 11 meses. E sem novidade? Eu já peguei já pra mudar. Sim, mas sem novidade, sim, de suspensão. Está gostando? Estou, bastante. É a primeira experiência? É, suspensão arada. É. Involuiu muito, né, cara? Está muito segura. Só o pato aqui, né? Tem um controle aqui, mas muitas vezes eu perco. Sim. Tem um celularzinho, Bluetooth ali, ó. É. É dois controles, né? Descarregou um, pelo menos você já tem outro, né, cara? Ah, fica tranquilo, né? Fica lindo, galerinha. Ah, padrão FIFA, mano. Não tem som, né? Não, esse daqui não. Só o outro tem. O outro tem, né? O outro tem. Isso é ruim. Então, Festa, vamos falar de interna? Vamos ver o que você modificou aí. Vai lá pro outro lado. Olha lá pra gente mostrar pra galera. Tá originalzinho. Aí, vamos mostrar. Aí, galerinha. Olha. Não, o carro é do dia a dia. É, também. O exime dia a dia também. Vai trampar com ele. Vai trampar com ele. É pau todo dia. E é baixo. Trabalhar baixo. Vixe, é ruim. Não adianta. E outro detalhe, é legalizado? Não, não é legalizado. Nada? Já teve dor de cabeça com isso? Não, nunca tive. Ah, quando eu vejo uma blitzinha, só... Levanta, né, cara? Levantar a dia básica, já era. É. E não tem filme, né, cara? Passa despercebido, né, mano? Então, é todo... Sem filme, eu já não quero colocar isso no filme com a gente. Sim, sim. Pra não dar esses problemas. Então, os banqueiros original ainda é interna? Isso, tudo originalzinho ainda. A interna tá toda originalzinha. O que vai mandar aí? Ah, primeiro painelzinho, né? Colocar duas cores. Já mudar... Não mudar, colocar muito claro. Sim. Porque o meu outro é caramelo, tudo. Os bancos, é tudo feito personalizado com o meu nome. Globão nos bancos, sabe? Globão é em todo lugar, velho. É o senhor que tá atendendo. Atende aí a mulher, pô. É a mulher, não. É a mulher, pô. É a empresa, a empresa. Atende não, pô. É B.O. É B.O, não. É B.O, mano. Essa hora é B.O, filho. Esquece. A empresa esquece mesmo. Esquece. Então, o solzinho é um painel ali? Isso, um retrato. Interno, solzinho interno. Isso, solzinho interno, só nas portas, tem o paletizinho da painel aqui pequenininho. Sim, o volante é original ainda? Original. Aí, galera, é originalzinho. E detalhe, qual é a versão dele? Ele é 1.4, Johnny. Ele é um modelo mais básico. Básico. Entendeu? Mais basicão. Só tem os vidros mesmo. Nem direção. Nem direção. Mas nem sente, né, cara? Não, de boa, tranquilo. De boa, galerinha. Eu já tive o saltinho dessa versão, cara. É tranquilo. É muito tranquilo, velho. É, sem direção é tranquilo. Sim. Ando de boa com ele, vou no... É o meu carro do dia a dia mesmo. Sim. Esse daqui é o meu carro do dia a dia. Caraca, que legal, mano. Vamos falar de motor? Vamos. Vamos ver se você fez lá alguma coisa? Se tem maldade? Vamos ver se tem maldade, hein? Não tem. Não tem, não? Tá originalzinho? Tá originalzinho, tá sujo ainda, velho. É do dia a dia, galera. É do dia a dia. Não tem jeito, meu. Tem que dar o desconto. É. Então aqui, sem novidade, é 1.4. Sim. Econômico, né, cara? Econômico. Assim, quando você anda mais baixo, né, você gasta um pouco mais, cara. Você reduz. Sim. Segunda, segunda. Sempre tem isso. Anda na manha, né, cara? Isso. Vem de boa. Mas... Sem novidade. Olha isso, o motorzinho roda, já viajei com ele. Acelera, vai. É. 140, 160, a opção... Anda, galera. Anda. Esse motor é... Manutenção, referente à manutenção. Tranquilo também? Tranquilo. Até pelo fato da suspensão andar abaixo, é bem tranquilo. Não me dá dor de cabeça. É. É um carrinho na mão, né, cara? É isso. Top, galerinha. Zeradinho. Mas aí, futuramente, vai vir maldade ou não vai vir? Nesse carro eu tô pensando ainda. Mas o projetinho do outro lá é arrancar o som e meter uma turbina. Ah, maravilha. O projetinho do outro é turbinar. Aí é a intenção, né, cara? É pra brincar. É. E esse aqui é só pro dia a dia mesmo, mano? É, só o dia a dia, assim. É, vai andar do rosto que eu quero. Sim. E os alunos são aqui. A cor tá abaixo, tô pegando. E é isso aí. Agora o outro vai ser quase brincadeira. Top, mano. E é linda essa cor, cara. Demais é isso, né, cara? Ah, na hora. Eu também curti. É. E é top. A cor que chama a atenção. É bom você pegar uma cor de gente diferenciada que... Mano, é totalmente diferenciada. E andar na rua, quase ninguém vê. Quase ninguém vê. Todo mundo te conhece. Você vai em qualquer lugar, você conhece o Cruze. É. Mano, não tem como passar despercebido. É verdade. É lindo. É. Então é isso aí. Ô, Bão, mano. Parabéns pelo seu projeto. Pela sua humildade de vir gravar com a gente, cara. E aí a gente vai marcar pra mostrar o outro. Vamos sim, pô. Já colocar os dois lá, da lado, lá e a gente mostra. Que o bichão tem história, hein, galera. Esse gosta, hein, mano. Quer mandar um salve aí pra alguém? Não, não. Um salve aí, só faz o canal aí top. Obrigado. Então vamos todo mundo acompanhar, curtir. Só carro top. É isso aí, mano. E mais um top na telinha, galera. Valeu. Tamo junto, galera. Então, galera, fica com o 360 dessa nave aí, que esse vale o like, hein. Um forte abraço. Tamo junto. Mais uma vez, obrigado. É nóis. Tamo junto. Tamo junto. Amor. Tchau.